Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana, estou aqui na frente da nova parede da sala, já pintei todas as paredes da sala e vou tentar fazer um vídeo com tudo isso na semana que vem. E agora para finalizar, quando eu pintei essa parede, uma outra que eu vou mostrar para vocês, elas têm uma cúpula de gesso meio feia, vou mostrar agora a imagem para vocês, feia, estava descascando e eu queria fazer alguma coisa legal, porque a luminária é sempre legal na sala, mas não sabia como mudar isso sem gastar muito, sem fazer sujeira, sem ter que fazer obra, enfim. E aí eu fui numa loja de R$1,99 e comprei essa estelinha aqui, que é um jogo americano, de bambu. Paguei R$6,90, não R$1,99, mas eu não quero ver se dá certo fazer uma luminária, cobrir essa cúpula de gesso com essa esteirinha aqui. Vamos ver se dá certo? Para esse projeto, vocês vão usar os seguintes materiais, jogos americanos de bambu, um cordão ou uma fita médica para medir o tamanho da sua cúpula, a cola pregue fácil e o estilete. A primeira coisa que eu fiz foi medir o diâmetro da arandela com o cordão e depois eu fiz uma marquinha com a fita crepe. Como a medida da arandela é maior do que a do jogo americano, eu vou ter que emendar dois jogos americanos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi cortar para fazer a emenda certinha. Depois eu usei o adesivo pregue fácil para unir os dois jogos e também para fazer o acabamento e não desfiar a parte que eu acabei de cortar. Como essa cola não seca imediatamente, se você precisar fazer qualquer ajuste, se você colar torto, não tem nenhum problema. E aí, novamente, para não desfiar a ponta, eu passei a cola. Eu esperei aproximadamente uma hora para colar o jogo americano na arandela e aí eu fiz a mesma coisa. Eu passei a cola na arandela e em seguida coloquei o jogo americano. Como eu falei no começo que esse vídeo era um pouco experimental, que eu não saberia se ia dar certo, eu esperei o próximo dia para fazer a outra parede. Então, a outra parede, essa parede cinza aqui, que vocês estão vendo, tinha a mesma arandela e aí eu fiz a mesma coisa. Eu coloquei o adesivo e com a luz acesa, eu colei o jogo americano. É bem mais fácil colar com a luz acesa, porque você consegue ver direitinho se está ficando torto ou não. Então, é uma coisa que eu descobri só na segunda arandela, mas dou aí essa dica também. Então, vamos lá. Então, vamos lá.